Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC. Galera esse item já está disponível agora galera, não sei a quantidade de cópias, beleza? Galera, 362 pessoas já pegaram esse item, galera, pra pegar esse item é aqui nesse mapa, certo? Também não sei o que fazer, o criador falou que você tinha que fazer um tutorial lá e fazer umas missão lá, ganhar umas missão, beleza? Que ele tinha falado lá. Então galera, vocês entram no jogo aí e vejam o que tem que fazer, beleza? Eu entrei aqui no jogo aqui, mas tem que fazer um tutorial, então eu tenho que fazer um tutorial, vai demorar galera. Então eu já soltei o vídeo logo, pra vocês tentarem pegar esse item, beleza galera? Galera, então é isso aí, quem quiser tá tentando pegar esse item aí galera, eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza galera? Galera é isso, quem gostou do vídeo aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!